Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenaur Included na nossa base logística e olha só que legal que aconteceu aqui, os duplicantes eles estão parando aqui em cima onde não tem absolutamente nada de oxigênio e estão simplesmente respirando aqui, não sei o que que eles estão respirando aqui, mas provavelmente está vindo desse bloco aqui do local, aqui do lado aqui, estou respirando o oxigênio que vem desse bloco aqui do lado porque o andame aqui está permitindo que eles façam isso, então está ficando dióxido de carbono aqui em cima dessas células e está acabando comigo isso, então o que que eu vou fazer, deixa eu só construir a parte ali de baixo ali e tem outro detalhe também, uma coisa interessante que aconteceu, isso fez com que um pouco de oxigênio poluído subisse, deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui na parte de baixo, está vendo? E o oxigênio poluído está travando a saída do meu oxigênio, então aqui eu tenho 8 mil quilos aqui, 8 toneladas de oxigênio nesse bloco aqui e nesse aqui eu tenho 583, tá, para eu tirar isso aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer um bloco aqui assim, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui e colocar um desodorizador em cima de cada um para remover esse oxigênio poluído que entrou ali, vou usar esse fio aqui, tungstênio, mas eu escolhi tungstênio, está louco? esse bagulho mudou para tungstênio sozinho, não fiz nada de tungstênio até agora, eu acho, meu amigo, como é que você ficou aí nesse bloco aí? Tô vendo de fome, ó, quem é? O Diogo, você aguenta, Diogo, você é forte, foi treinado para isso. Olha lá, o Mauro tá tranquilo, tá preso, mas tá tranquilo. O que foi, hein? Não, tá vendo, ó. Aí limpou aqui, carregar aqui. Tá inalcançável? Não, não tá inalcançável. Tá inalcançável esse guardando ferro. Persephone tá vindo. Só Persephone, você tá devagar, hein? Nato construiu. Joga areia, limpa. Quero ver quando explodir essa bomba aqui, ó. Ih, rapaz. Toma. Pronto, agora eu posso remover essas coisas daqui, não preciso mais. Agora a própria pressão do oxigênio não deixa mais. Nossa senhora, olha o oxigênio se movimentando. Conta, desconta. Vou colocar aqui para tirar as estruturas. Aí. Aqui ele só vai voltar a funcionar agora quando a pressão estiver. Então eu tenho que tirar os andames agora. Estrutura, estrutura. Já não tem mais nada. Estrutura. Tirar esses dois andames daqui, senão eles vão pisar aqui e respirar o que tá atrás. Tirar esse andame daqui também. É esse andame aqui que quebrou minhas pernas. Olha lá. De novo, ó. Vamos ver se vai fazer. Olha lá. Fez a bolha. Olha lá. Fez três bolhas aqui de dióxido de carbono. Aí, ó. Mas o que tava permitindo isso acontecer... Era o andame. Tirar o andame daqui. É só fazer um bloquinho aqui que deleta o dióxido de carbono. Aí, beleza. Agora desmonta aqui, desmonta aqui, desmonta aqui. E faz a célula de novo. Agora sim. Agora... Acredito que não vai ter mais problema. Não. Como é que vocês conseguiram isso? Cadê, Renato? Vamos ver se elas vão ficar paradas, né? Porque tem oxigênio suficiente já. Sete quilos, todo mundo de... Tímpano estourado, muito provavelmente. Aqui. Energia wireless rolando aí na base. O que nós temos aqui? Construção prejudicada. Cuidado de plantas. Sete criatividade. Chega nem os pés do Renato, né? Chega nem os pés. 100 kg de dióxido. Vamos pegar comida. Esses dois aqui não... Curtir, não. Aí, beleza. E agora, pra finalizar... Marcelo, faz isso. Tá brabo, tá brabo. Persephone tá brabo. Aí, beleza. Tá resolvido o problema do oxigênio. Então eu tô produzindo... Tá faltando aqui pra continuar a produção do aço. Acho que água, né? Então tem que descer o cabo até lá. usar ferro mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Por que que você troca automático por um tono de sênio? Aqui é pra eu voltar a produzir cobre. Aí, boa. Ficou bem que minha comida ficou exposta aqui, né? Por causa da pressão agora que aumentou tanto. Ah, mas aqui tá baixa a pressão. Um quilo e meio. Tá pesado. É aqui mesmo. Eu vou começar a drenar isso daqui. Eu tenho que tirar esse... Na verdade, eu tenho que tirar esse daqui daqui, ó. Essa... Esse... Como é o nome? Esse laboratório. Eu tenho que tirar esse laboratório daqui. Não faz sentido. Mas ele tá aqui. Né? Porque aqui vai ser minha área de drenagem de oxigênio. Provavelmente eu vou ter que mudar aqui. As... As lesmas, mano, elas são muito inúteis agora no jogo. É tipo, eles colocaram uma mecânica legal com as lesmas. Mas ao mesmo tempo eles colocaram... Deixaram o painel solar overpower, né? O que aconteceu aqui? Ah, tá. Tava... Sem energia. Deixaram o painel solar overpower e aí, mano... Ficou... Complicou, né? Ficou bastante a situação. Vamos lá. Posso estar meio bugado aqui. Deixa eu tentar... Aí, pronto. Vamos lá. Tem que colocar aqui uma bomba. Uma de cada lado. Essa bomba... Essas duas bombas vão ser responsáveis por levar o oxigênio lá pra cima. Baixa a ígnea. Ops. Já é preparação pra foguetaria, hein? Aqui. O problema é de passar em linha reta do jeito que eu tô fazendo aqui. É que vai atrapalhar outras bombas, né? Então, tá por aqui, ó. Tá me atrapalhando. Tem que eu já vou fazer a estação de pesquisa, mano. Muito acelerado. Esse fio aqui tá com uma carga de... 4800. Esse fio tá com uma carga de 1330. O certo era eu puxar essa carga pra cá. Alimentar essas bombas. Ih, rapaz. Tá dormindo do lado do roncador aí? Pra cá, Cristiano. Vai ter que tirar aquela cama ali, né? Ali de cama. Ou trocar de horário. Com 11 duplicantes. Fiquei gás. Do lado agora. E as entregas das máscaras, né? Que eu já tenho máscara feita já. Então... Esse é um problema por enquanto, né? Tem que ficar reparando as máscaras e colocando de volta. É um problema sério, inclusive. Tem entrega automática de máscara. Você consegue automatizar o reparo da máscara. Mas você não consegue automatizar a entrega da máscara. Alguém comentou a respeito do... Que o autocoletor coloca de volta na estação. Eu não testei. Mas mesmo que ele colocasse, você primeiro tem que dar a ordem. Mas tinha um mod, né? Que fazia entrega, né? Tinha um mod que entregava até garrafa de líquido. Eu não lembro qual que é. Ainda existe esse mod, provavelmente. Tá vendo? Você tem que ir um por um entregar traje, ó. Um por um. É um saco. E aí quando o traje quebra, provavelmente eles vão colocar um auto entrega, né? Porque não adianta nada você automatizar o reparo. Inclusive, deixa eu até colocar aqui pra... Meus amigos, por que vocês estão melhorando isso aí? Eu nem coloquei pra usar ainda. Deixa eu abrir aqui. E abrir aqui. Tema aqui. Tadinho aqui. Opa! Alguém tentou zoar meu airlock aqui, hein? Eu vi essa maldade aí. Não, por que que eu tô secando? Vai água poluída mesmo aqui no chão. Dá pra tirar mais um. Um, dois, três, quatro. Aí, boa. Aqui. Não entregaram as máscaras ainda, Tom. Parte do... Ah, tá. Entendi. A água vazou por aqui, ó. Eu falei da tubulação e coloquei a tubulação errada aqui. Apesar que se eu não fizer assim, desse jeito aqui... É... Eu não vou conseguir passar os tubos porque eu fechei lá em cima. Conecto aqui. Bom, com isso... Vamos priorizar aqui as construções. Depois eu altero essa tubulação aqui. Ó, já voltou a produzir oxigênio de novo. Então quer dizer que a pressão caiu. Com isso... Deixa eu aumentar a prioridade da entrega. Aqui. Eles entregarem logo as máscaras. Vou ativar de volta... As saídas das estações. E agora eu posso... Cobrir o restante do mapa... E máscara. Eu já vi o canto, né? Já. Vamos voltar a produzir cobre. Definitamente. Tênio. Eu já tenho uma quantidade razoável de aço. Eu precisava de mais carvão, eu acho, não era? Não, tem bastante ainda. Tranquilo. Tudo carvão. É, eles não fabricaram muito não, mas tá fabricando o suficiente. Mais duas lesminhas ali enchendo o saco. Então... Essas lesmas aqui, elas ficaram... É o que eu falei. Elas estão meio que inúteis no jogo, né? Será que eu consigo construir aqui um... Adaptador... Sem deixar vazar... Esse hidrogênio todo? Adaptador aqui? Não é o hidrogênio vazar. O problema é o oxigênio entrar. Mas a pressão tá bem mais baixa. Então o hidrogênio vai ser empurrado pra fora. Vou perder um pouco de hidrogênio. Mas aí eu mantenho essa bomba ligada no grid. Esse vai dar certo. Uh! Falei? Olha lá, o hidrogênio saiu. Mas não entrou oxigênio. Tá, agora... Essa... Assim. Isso aqui nunca vai esvaziar, mano. Quer dizer... Não. Nunca diga nunca, né? Porque... Eu vou deixar aqui pra ela desligar. Quando chegar em 90%. E 1%, porque tem um monte de bateria conectada. Então vai demorar muito pra ela conseguir baixar. Porque na hora que eu começar a usar resfriador aquático, o bicho vai pegar aqui. Ah, então eu posso usar, por exemplo, o resfriador aquático com energia wireless. Né? Eu coloco o resfriador aquático. Vou e coloco um... Um receiver do lado dele. Eu posso ligar... 3 resfriador aquático com um receiver. Porque é 4K, né? Que ele... 4, na verdade, eu consigo ligar. Tá 4 e 600. 4, 700. Dá pra ligar 4 resfriador aquático em um receiver desse aqui, ó. Nossa, é muito forte. Quem vem lá? Aversão a criatura assassino de planta. Tudo bem. 11 de... De operação? Com certeza. Quem é? João Vitor. João Vitor Vasconcelos, cara. Um nome forte, né? João Vitor. Mas só vai João Vitor mesmo. O nome é muito grande. Muito chique. Fico com cabelão louco, hein? João Vitor vai entrar... É... Operar. Claro. Cadê o Renato? O Renato já pode obras de arte. Aê, Renato. Até que enfim, mano. Chegou na onde você queria. Beleza. Agora eu tenho um espaço aqui em cima. Eu não estou utilizando. Eu vou utilizar. Nessa área aqui. Até lá em cima. Eu vou fazer mais quartos. Mas... Eu tenho um pouco de petróleo. Não é muito. Mas vem um pouco de petróleo aqui nessa... Essa planta aqui é feita de plástico. Oito quilos de plástico. Oito quilos de plástico. Vou montar ela. Vamos ver. Eita, o Renato. Foi lá para desconstruir. O cara é inútil mesmo, né? Olha o tempo que ele demora para desconstruir um vaso de planta. Isso, hein, Renato? Vou tentar dar uma chance para você, mas... Não vou nem secar aqui agora, porque... Faz diferença, né? Tá. Produção de cobre de aço rolando. Estou... Como é que se diz? Estou congelando isso aqui na manhinha. Vou abrir por aqui. E aí eu consigo abrir aqui. E essa água toda vai lá para baixo. Essa água fria, né? Não é uma água congelada, mas ela vai encostar aqui e vai começar a alterar... Toda essa parte aqui de baixo. E eu preciso... Começar a abrir para os lados aqui. Um monte de dióxido de carbono aqui. A gente já vai usar nos foguetes. Mas eu ainda não testei ainda para ver a parte dos foguetes. Para ver... Foguete... Pegou ainda o oxigênio aqui? Ah... Não vou pegar nunca. Vou ligar isso aqui aqui mesmo por enquanto, só para encher. Troca. Essas máscaras já foram entregues, né? Já. Está tudo com máscara. Olha o tanto de cobre. É muito cobre. Abre aqui. Para começar a planejar a parte dos meus foguetes, né? Foguete não tem logística. E eu tenho que começar também a fazer a pesquisa. Como eu abri... Aqui no meio... Vou fazer o seguinte, ó. O que eu fiz por aqui? Aqui é o meio da base. Vamos continuar. Vamos manter esse padrão aqui. E aqui... Fica uma porta. Não vai energia elétrica nesses trajes... As máscaras, né? Não vai energia elétrica, então... Está safe. Mano, esse negócio de energia wireless é muito forte. É muito forte. Eu estou parando aqui para pensar. É bem forte. Vou abrir essas portas todas aqui. A porta não funciona. Esticando. Tem que clicar em cima. Arrastando não funciona. E tem mais porta para abrir. Não, essas são trancadas mesmo. Estou aberto aqui. Estou aberto aqui. Aqui é fechado mesmo. Aqui é aberto. Está faltando o quê? O que está faltando? Será que eu não tenho enxofre? É isso mesmo? Legal. Não tem enxofre. Vou derrubar um pouco de enxofre aqui. Eu tenho muito enxofre, para falar a verdade. Eu não quero abrir aqui porque eu não quero tirar esse oxilito de onde ele está. Vou abrir por aqui. Vamos derrubar. Tem muito enxofre ainda. Muito. Agora deu certo. Eu tirei o andame. O andame que estava me ferrando. Faltou ligar isso aqui. Quero ver na hora que eu começar a consumir essa energia o que vai acontecer. Então, agora vamos lá. Para os quartos. Se eu copiar isso aqui. Vou tentar colar ele aqui. E o meio é um para o lado. Hum, mano. Puts. Se eu pôr aqui eu consigo colocar... Beleza. Ah, vai diminuir um pouquinho o quarto aqui no meio. Eu tenho que fazer assim. ó. Aí. Diminuiu um pouquinho, mas ok. Aceitável. Tá, mas agora que eu já tenho a parte da decoração. Eu acho. É, tem o bloquinho pequeno de escultura. Cadê o granito? Um aqui e um aqui. Aí o bloco grande de escultura. Que eu ainda não tenho, aparentemente. É, não tenho. Deve estar pesquisando. Ah, não está pesquisando que eu tirei o laboratório. Deixa eu põe o próximo laboratório, hein, mano. Pode ser aqui, ó. Já tem energia, já tem tudo. Precisa de muito espaço. Ah, peraí. Deixa eu medir antes de fazer besteira, né. Vou colocar o computador aqui. Uma estaçãozinha. Pesquisa aqui. Beleza. Tem espaço suficiente. Vazinho. Tanto faz. Isso aqui é só para continuar as pesquisas, que senão vai me atrasar muito. Já era para ter feito essas pesquisas. Aqui e aqui. E aqui. E aqui. Pronto. Tem até energia passando. Olha para continuar pesquisa. Está quase terminando já as pesquisas. Eu vou tirar aqui, por enquanto. Para não atualizar as estações. É. Estava em direção já à próxima decoração. Deixa eu ver se deu certo. Não. Que falta. Ah. Pois. Faz sentido não ter lâmpada no laboratório, né. Ter iluminação no laboratório. Quatro. Então. Beleza. Beleza. Tá. Agora. A parte aqui. Eu tenho que tirar esse acesso aqui. Agora daqui para cima. Só com máscara. Beleza. Meu. Como é forte o painel solar. Você está maluco. Era para esse painel solar estar gerando. Sei lá. 100 watts. E eu acho que 100 watts ainda seria muito, viu. Eles poderiam diminuir o tamanho do painel. Mudar a mecânica do painel. Manter o painel. A mecânica do painel solar. Mas mudar a forma como se usa ele. O painel solar deveria sobre aquecer. Ele deveria sobre aquecer. E gerar menos energia. Se ele sobre aquecesse. Já ia ficar bem mais. É. É. Bem mais balanceado. Eu posso abrir para cá já. Vou mudar esses painéis solares de altura. O que está acontecendo? Está entrando o gás errado? Ah. Está vindo um pouco de oxígeno poluído. Espera aí que a gente resolve isso fácil. Aqui ó. Todorizador bem embaixo da entradinha da bomba. Inclusive eu preciso pôr desodorizadores mesmo. Que eu vou precisar de cerâmica. Deixa eu até pôr mais alguns. E faz questão de mudar para tungstênio né. Ele quer que eu use o tungstênio à toa. Aí mano. Está aí. Eu vou pôr uma plantinha para você. Legal. Será que eu já tenho já a parte aqui do. Ah não. Ainda não tem. Ah tem cafezinho sim. Cafeteira. Água da cafeteira. Pode ser essa mesma água aqui. Quem vem lá. Pilotagem mais quatro. Terror na cozinha. Dedo verde. Pecuária, cozinha e ciência. Senzão de aço é bom hein. Design estético nível 2. Não. Isso aí já tem quem faça. Maquinaria e pilotagem. Vou pegar. Vou pegar. Não é exatamente o que eu queria. Não é Luan. Mas é Lucas. Lucas Tito. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Manuseio. Manuseio. Depois foguete. Maurão aqui. Já poderia estar na pecuária 2 aqui também. E já aumentar a capacidade de carga dele. Tem mais. Vitragem. aqui vai ser nosso piloto. Tem que seguir esse caminho aqui. Olha. O stress já está baixando de novo. Tá. Ah não. Funcionou sim. Funcionou. Olha lá. Gastando hidrogênio. Bateria. Bateria vai carregar até. Acho que. 90 é muito né. Acho que 50. 40 por cento. Acho que é o suficiente. 40 por cento é o suficiente. Estão usando só o que tinha tá. Para atualizar os geradores. Porque eu. Mandei parar de trazer. Ah. Eu preciso colocar uma automação aqui agora. Para de pressão. Eu não posso deixar essa pressão. Ir abaixo de 3 quilos. Eu vou colocar aqui um. Foi de pressão. A automação. E essa pressão aqui. Ela não pode ir abaixo de 3. 2 quilos na verdade né. Porque senão. A água poluída começa a soltar o oxigênio poluído aqui dentro. Para assim. E meus pacus. Estou esquecendo meus pacus. Olha. Eles travaram aqui ó. Aplica a técnica do bloco. Estão destravados. O problema é que todos são. Selvagens agora aqui ó. Precisava fazer um piscinão aqui mano. Essa é a minha ideia aqui. Para esse meio aqui. Mas eu quero puxar isso. Para cá ó. Fazer um piscinão. Até essa altura aqui ó. E aqui eu não consigo desconstruir né. Então. É. Eu não consigo desconstruir. Vamos fazer o seguinte. Começar a mexer com esses pacus aí. Minha altura máxima é aqui ó. Vou isolar essa área aqui. Até. Falei piscina. Eu não tava brincando não viu. Parada absurda. Até aqui. Certo. Eu tenho que começar a mandar. Essa água. Que eu tô fazendo isso aqui. Para outro lugar já. Né. Aqui como tá minha estação de pesquisa. Ó. Já tá produzindo argila. Então eu já vou começar a deixar a cerâmica aqui também no infinito aqui ó. Ó. Já ter cerâmica na hora que eu precisar fazer o cone lá do foguete. Ligamos ao final do mapa. Significa que a gente já pode. Começar a fazer a parte das automações. Para fazer. Eu precisar de um de cada desse aqui né. Então é. De líquido. Um de gás. Cadê o de gás? Pesquisei ainda. Aqui. É aqui o encaixe? É aqui. Clic de um de gás e um de sólido. Opa! Logística. E um de sólido. E aí, a plataforma do foguete. Postada aqui. Essa altura tá boa? Tá, né? Tá, tá ótimo. Então, é isso. Esse aqui é o padrão de envio. Vou encostar aqui? Será que... Eu não sei se... Mas se eu encostar aqui, eu interligo com essa outra plataforma aqui, né? Isso é interessante de ser feito. Eu vou fazer assim. Depois, mais pra frente, pode ser que a gente faça alguma coisa legal com isso. Um, dois, dois, três, quatro. É, o problema de fazer aqui é que vai derreter essa parte aqui de baixo. Por enquanto, não. É isso aí. Já delineamos já a parte do foguete, hein? Três pra baixo e quatro pra cima. Então, passa a escada aqui. É, na verdade, essa porta, ela tá no lugar errado, né? Essa porta... Eita, sou aterrado dois. Ah, não, 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 não. Morre. Mas aí você morre fácil. Opa, é tudo. O cara quer morrer no final do episódio, só pra me sacanear. Como é que... Mano, como é que ele se enfiou aí? Ó o outro, ó. Meu Deus do céu, mano. Aplicante não existe, não, cara. Vamos num outro nível. Aí, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo. Valeu. Ó as casas aí. Casas, os quartos. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho